Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para diferenciarmos uma das outras. Está no ar o Roteiro Espírita. Olá, gente amiga, gente querida sintonizada na TV Nova Luz. A maior caridade que se pode prestar ao Espiritismo é a sua divulgação. Por isso, mande sua mensagem 021-99474-2335 que divulgaremos o seu evento com o maior prazer. Obrigado a você que está conosco sempre aqui na TV Nova Luz. Vamos agora para alguns eventos no Roteiro Espírita desta semana. O Grupo Cristão Espírita Lar de Maria realiza no dia 19 de abril, a partir das 7 da noite, a palestra A Reencarnação na Bíblia, com o expositor Marcos Marques. O endereço, Rua Frederico de Castro Pereira, 420, no centro de Nova Iguaçu. A Ação Cristã Espírita Jesus de Nazaré apresenta o workshop com Vanderlei de Oliveira, sobre o tema Harmonia Interior. Será no dia 30 de abril, de 10 às 12 horas, no sítio Arte da Terra, que fica na estrada de São Tarsísio, 1591, em Sepitiba, no Rio de Janeiro, em Trada Franca. A área de Comunicação Social Espírita do 27º SEU, SEERG, promove a campanha Esqueça o Livro dos Espíritos em Via Pública. Esta campanha tem o objetivo de divulgar o Livro dos Espíritos fora da Casa Espírita. Informações, 27º SEU, SEERG, arroba gmail.com Venha fazer o curso de Magnetismo no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, com o expositor Fenelon Flamarion, nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio, de 9 às 11h30 da manhã. Inscrições pelo e-mail educação.ni.org.br Ou através do WhatsApp 021-96407-5849 Em comemoração aos 85 anos, o Centro Espírita Amor à Verdade apresenta Banda Alvorada de Luz Dia 1º de maio Rua Pastor Martin Luther King Jr. 13.816, na Pavuna Informações, cavrj.com.br Muito bem, então daqui a pouco traremos mais divulgações só para você. Aproveitando para agradecer aos amigos que estão nos enviando os seus eventos, os eventos da sua cidade, do seu estado. Um abraço para Joana, lá do Leblon, para o nosso querido Elcio Marques, lá da cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e para o Gilberto de Magé. Vamos agora a um lindo musical. Voltamos já já com muito mais Roteiro Espírita. Com você agora, o grupo que atua. Tendo a alma jovem, vou seguir em frente e olhar para trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Tendo a alma jovem, vou seguir em frente e olhar para trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Eu não sou mais criança Já posso até escolher o que é melhor pra mim A decisão Dando a alma jovem vou seguir em frente e olhar pra trás O senhor de esperança ao jovem não se cansa de lutar Dando a alma jovem vou seguir em frente e olhar pra trás Cheio de esperança ao jovem não se cansa de lutar Dando a alma jovem Maravilhosa participação do grupo que atua E você também pode participar Envie sua mensagem para divulgar a sua atividade O seu evento 021-99474-2335 Vamos agora ver o que vem por aí No dia 7 de maio, domingo, a partir das 18 horas Teremos a Tarde Fraterna em Defesa da Vida Com o expositor Bruno Araújo Será no Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade Que fica na Avenida Itaguaí 22, bairro Engenho, Itaguaí Venha aí, a gincana do bem Unindo corações para a causa da paz e do amor Em benefício da Casa de Repouso Luz de Escol E do Grupo Espírita a Caminho de Jesus 21 de maio, de 8h30 às 13h No Grupo Espírita a Caminho de Jesus Que fica na Rua do Laranjal, número 8, na Grama, Nova Iguaçu Realização nono seu Venha participar Em agosto, teremos o primeiro Congresso Espírita do Norte e Noroeste Fluminense Comemorando os 160 anos de O Livro dos Espíritos Participação de André Trigueiro, Jorge Godinho, Geraldo Campetti, entre outros E uma bela homenagem a José Raul Teixeira Será nos dias 12 e 13 de agosto No Teatro Municipal Trianon Em Campos dos Goitacazes E o ano de 2018 Começa com o terceiro Congresso Espírita de Uberlândia Com o tema Jesus O alvorecer de uma nova era de renovação moral e social Participação de Haroldo Dutra Jussara Corgold Arthur Valadares Rossano Klingey, entre outros Será no centro de convenções Center Shopping, Uberlândia em Minas Gerais Informações 34, 32, 39 8.400 Vem aí O 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Com o tema 150 anos de agênese Iluminando novos tempos Participação de Jorge Godinho Haroldo Dutra André Trigueiro Alberto Almeida Ivana Raizk Cesar Saidi Sandra Borba Entre outros O evento será realizado De 12 a 14 de outubro de 2018 No centro de convenções Sul-América Faça já a sua inscrição www.serge.org.br Muito bem, queridos amigos Obrigado pela sua companhia Pelo seu carinho Voltamos na semana que vem Continue acompanhando A programação da TV Nova Luz Iluminando o seu dia O que é 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 o que